Lançada a campanha nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres, 197 mil alunos de todo o país fazem um exame nacional de desempenho dos estudantes Enad neste domingo e ainda nesta edição do NBR Notícias. Aeroportos de Confins e Minas Gerais e Galeão no Rio de Janeiro são leiloados por mais de 20 bilhões e 800 milhões de reais. Isso mostra duas coisas. Primeiro, um enorme interesse dos investidores em investir no Brasil. Segundo, mostra claramente que o Brasil continua sendo uma das grandes oportunidades. Anunciados recursos para obras de mobilidade urbana em Fortaleza. No Ceará, a presidenta Dilma Rousseff também anuncia a construção de 86 novas creches e inaugura unidade de pronto atendimento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os aeroportos de Confins e Minas Gerais e Galeão no Rio de Janeiro foram leiloados hoje por mais de 20 bilhões e 800 milhões de reais. A assinatura dos contratos será em março do ano que vem. Os consórcios vencedores ficarão com 51% do controle de cada aeroporto. A Infraero, que é a estatal do governo federal, terá 49%. Juntos, os dois aeroportos respondem pela movimentação de 14% dos passageiros do país. Cinco consórcios participaram do leilão realizado na Bolsa de Valores em São Paulo. No total, foram arrecadados 20 bilhões e 800 milhões de reais. As empresas vencedoras vão investir mais de 9 bilhões de reais em obras de ampliação, manutenção e exploração do Galeão e de Confins. Para operar o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, venceu o consórcio Aeroportos do Futuro, pela concessão por 25 anos, com uma proposta de 19 bilhões de reais, quase 300% a mais do lance mínimo fixado pelo governo. Entre as obras obrigatórias para o aeroporto estão 26 pontes de embarque, estacionamento para no mínimo 1.850 veículos, adequação das instalações para armazenamento de carga e ampliação do pátio dos aviões. Já para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, a proposta vencedora foi do consórcio Aerobrasil, que conquistou a concessão por 30 anos. O valor foi de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, mais de 60% acima do valor mínimo exigido. Entre as obras obrigatórias estão a construção de novo terminal de passageiros com pelo menos 14 pontes de embarque, construção de uma segunda pista independente e a ampliação do pátio dos aviões. Galeão e Confins respondem pela movimentação de 14% dos passageiros do país, 10% da carga e 12% das aeronaves do tráfego aéreo brasileiro. A estimativa da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é que aumente de 28 milhões para 100 milhões o número de passageiros ao ano nos dois aeroportos até o fim do prazo das concessões. A ANAC será responsável pelo cumprimento do contrato. Nós não queremos medir os resultados dessa operação pelos números das mudanças físicas. Nós queremos medir o resultado dessa operação pela mudança da qualidade do serviço prestado ao passageiro brasileiro. Nós queremos que o passageiro brasileiro, aqueles milhares, agora milhões e dentro de pouco tempo 200 milhões de passageiros anos, que estarão usando a infraestrutura aeroportuária brasileira, eles possam ter nos seus aeroportos um apoio de qualidade para que desenvolva as suas atividades no país. Com a inclusão desses dois aeroportos, já são seis os concedidos à iniciativa privada. Além do Galeão e Confins, já foram leiloados o de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, o de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o de Brasília. Em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff comentou o leilão. Isso mostra duas coisas. Primeiro, um enorme interesse dos investidores em investir no Brasil. Segundo, mostra claramente que o Brasil continua sendo uma das grandes oportunidades para os brasileiros e eles têm de ter orgulho do que tem e do que pode ter. Por isso, todos aqueles pessimistas, aqueles incrédulos aos quais se referia o ministro Aguinaldo, hoje, infelizmente, vão ter um dia de amargura, porque não deu errado. E em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff anunciou novos investimentos em mobilidade urbana. Serão investidos R$ 2 bilhões para a duplicação e eletrificação da linha oeste do metrô de Fortaleza, a construção de novas estações, a substituição dos trens atuais a diesel por trens elétricos, além da implantação de VLTs, BRTs e corredores exclusivos para ônibus. A linha leste do metrô também receberá investimentos do governo federal. Ela vai passar por 12 bairros da cidade, beneficiando diariamente 400 mil passageiros. Aqui no Ceará, em mobilidade urbana, já são praticamente R$ 8,5 bilhões, se somarmos todos os investimentos de metrô, de VLT, de BRT, de corredores exclusivos. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância das parcerias entre União, Estados e Municípios para melhorar os investimentos em mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Aqui, em Fortaleza e aqui no Ceará, se faz o maior esforço para investimento em mobilidade urbana, para o metrô. E eu sempre estou dizendo que uma das grandes iniciativas aqui foi não só fazer o metrô, mas procurar fazer o metrô de forma rápida e mais barata. Isso vai permitir que o Ceará seja, especialmente Fortaleza, seja uma das cidades com maior quilometragem proporcional, proporcional, vou repetir para ninguém falar que eu estou falando outra coisa, proporcional de trilhos de metrô implantado com funcionamento do metrô e com atendimento em estações à população da cidade. Também foi inaugurada uma unidade de pronto atendimento, UPA 24 Horas, na região metropolitana de Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações. A nova unidade terá a capacidade para atender 300 pacientes por dia. A obra também é uma parceria entre a União e o Estado. O governo federal investiu na construção da nova unidade R$ 2 milhões e o governo estadual R$ 1,9 milhão. Aonde as UPAs 24 Horas já estão funcionando no Brasil, de cada 100 pessoas que precisavam procurar um pronto-socorro, 97 têm o seu problema resolvido aqui na UPA 24 Horas. É esse o sistema que nós queremos construir. Posto de Saúde, UPA, SAMU, Hospital. É esse o sistema. Quando a gente melhora o atendimento na UPA e melhora o atendimento no posto de saúde, sabe o que acontece no hospital? Diminui a fila. E durante a viagem, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a construção de 86 creches em Fortaleza. Com investimento de R$ 117 milhões, as creches serão construídas em até sete meses. Foi lançada hoje a segunda fase da campanha nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres brasileiras. Nesta segunda etapa, o foco da ação vai envolver escolas de todo o país. A ideia é chamar a atenção das crianças para que elas próprias levem às famílias mensagens sobre práticas e atitudes em favor da Lei Maria da Penha e de apoio às mulheres em situação de violência. Para mais informações sobre a campanha, é só acessar o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Os segurados da Previdência Social começam a receber na segunda-feira a parcela do 13º salário. Já a segunda parcela do 13º salário. Mais de 26 milhões de pessoas terão direito ao benefício da ordem de R$ 13 bilhões. O pagamento desta segunda parcela vai vir com o desconto do imposto de renda. Por lei, os segurados que recebem benefícios assistenciais não têm direito ao 13º salário. Na semana passada, o Ministério do Meio Ambiente divulgou que o desmatamento na região da Amazônia Legal aumentou 28% entre agosto de 2012 e julho deste ano, na comparação com o período anterior. E hoje, em Brasília, a ministra Isabela Teixeira se reuniu com secretários e técnicos dos governos da região amazônica para traçar estratégias e conter o avanço do desmatamento. Os estados têm independência, eles podem ter seus sistemas próprios, mas o que nós estamos saindo daqui é que nós estamos convencendo aqueles estados que precisam se informatizar o mais rápido possível e dotar um sistema de controle integrado com a União. Quer dizer, o que no passado foi feito, em 2006, quando se mandou tudo para os estados sem integração com a União, nós estamos revertendo, teríamos uma base só de dados, o que facilita não só o controle, mas a capacidade de resposta de todo o poder público em relação ao desmatamento legal. E hoje, a ministra do Meio Ambiente ressaltou mais uma vez que, apesar do aumento de 28%, essa foi a segunda menor taxa de desmatamento desde 1988, quando começaram as medições na região. A ministra informou também que os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia no combate ao desmatamento chegam a 600 milhões de reais. Destes, 210 milhões de reais foram contratados somente neste ano. Cafeicultores com dívidas vencendo no final deste ano vão poder renegociar o débito. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Agricultura. Com a medida, os produtores poderão pagar os primeiros 20% da dívida até 1º de julho de 2015. E os 80% restantes em até 5 anos sem juros. Tanto os produtores individuais quanto os vinculados à cooperativa serão beneficiados. O principal objetivo da medida é assegurar o preço do café, para que o setor não enfrente prejuízos. Todos os recursos livres, obrigatórios, todos serão renegociados. Nós queremos que todos os produtores tenham tranquilidade de não ter que vender café para fazer frente a suas diversas. O produtor rural tem até o dia 15 de janeiro para renegociar a dívida junto ao banco. Com a medida, o governo federal vai deixar de arrecadar cerca de 500 milhões de reais em juros. Cães e gatos vão ter passaporte para trânsito no Brasil e no exterior. O objetivo da medida é aumentar a segurança zoosanitária na liberação da entrada e saída dos animais no Brasil. Para transportar o bicho de estimação, o passageiro poderá solicitar o documento nas unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional ou em portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais. O passaporte será feito e fornecido gratuitamente pelo Ministério da Agricultura e terá validade por toda a vida do animal. A medida foi publicada hoje e entra em vigor daqui a três meses. Começa na próxima quarta-feira a terceira Conferência Nacional de Cultura. Quem quiser colaborar conta com uma plataforma digital, um espaço de participação prévia na internet que servirá de termômetro sobre as propostas que vão ser discutidas no evento. A terceira Conferência Nacional de Cultura ocorre na semana que vem aqui em Brasília entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Mas os internautas podem participar até a véspera da conferência no dia 26 de novembro por meio da Rede Mundial de Computadores. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é o secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Bernardo da Mata Machado. Secretário, como os internautas podem participar dessa etapa virtual da terceira conferência? Eles devem acessar o endereço cncvirtual.culturadigital.br e tomar conhecimento das propostas que entrarão em discussão, fazer comentários, decidir ou propor quais que eles consideram as prioritárias que o governo federal deve encaminhar e transformar em política pública. Quando o internautas entrar nessa página, ele vai entrar em contato com quantas propostas? São 614 propostas divididas em quatro grandes eixos temáticos e cada eixo temático dividido em quatro subtemas. Ou seja, ele tem muito assunto para ler e para discutir. Quais são esses grandes quatro eixos temáticos? São as três dimensões da cultura, a dimensão econômica, a cultura como trabalho, renda, a dimensão cidadã, a cultura como direito e a dimensão simbólica, como expressão da criatividade humana. E o quarto eixo da gestão pública, que é justamente como que o Estado brasileiro deve se organizar para fomentar essas três dimensões. Agora, essas 614 propostas foram selecionadas a partir de conferências municipais e estaduais. Na verdade, mais propostas surgiram, houve uma seleção que chegou a essas 614 propostas. Quais delas mereciam destaque pela sua relevância, importância e curiosidade? Bom, é importante dizer, primeiramente, que foram mais de 300 municípios envolvidos em conferências. Depois foi realizada a etapa estadual e todas as 27 unidades da federação realizaram conferências e elegeram delegados para Brasília e aprovaram essas propostas. Nós temos propostas de todo tipo, mas principalmente de defesa, de fomento às artes, de fomento ao patrimônio cultural e de proteção daqueles grupos, daqueles de identidade que são mais carentes no Brasil, como populações indígenas, culturas afro-brasileiras, culturas ciganas, pessoas com deficiência. Esses grupos vêm com muita força para Brasília reivindicar um lugar na política cultural. Em relação às duas conferências anteriores, essa participação digital é inédita nessa conferência. Qual é a expectativa do Ministério em relação à participação dos internautas, que já começou também, né? Sim, a expectativa é que tanto a sociedade em geral, mas principalmente os delegados eleitos façam uma espécie de aquecimento para os debates. Tomem conhecimento antecipado das propostas, discutam uns com os outros, discutam nas suas bancadas estaduais e cheguem mais preparados e mais aquecidos para o debate de 27 a 1º de dezembro próximo. Muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com exclusividade com a TVNBR foi o secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Bernardo da Mata Machado. Foi alterada a regra para estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil FIES e da Bolsa de Desconto do Programa Universidade para Todos, o ProUni. A partir de agora, o aluno só poderá usufruir dos dois benefícios quando forem referentes ao mesmo curso e na mesma instituição de ensino superior. Os universitários que estiverem usando o FIES e a Bolsa ProUni em cursos e instituições diferentes deverão, junto ao sistema de informação do FIES, efetuar a transferência do financiamento para a Bolsa na mesma instituição. Para mais informações, acesse o site www.mec.gov.br. E ainda falando em educação, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, vai ser aplicado neste domingo em todo o país. Quase 197 mil estudantes serão avaliados em cursos de graduação como agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem e fisioterapia. Para mais informações, é só acessar o site www.mec.gov.br. Hoje é o dia do defensor público do Mercosul. E para celebrar a data, foi realizado em Brasília um mutirão de atendimento a estrangeiros de países participantes do bloco. Vale lembrar que fazem parte do Mercosul. Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela e Paraguai, que está suspenso temporariamente. A peruana Melba está em Brasília desde junho deste ano. Ela veio para o Brasil ajudar a filha a cuidar dos netos. Melba Rosa pretende ficar na cidade até fevereiro, quando os estudos da filha terminam. A Brasília é muito bonita, me encanta. Mas em fevereiro estou regressando a Peru. Mas a estrangeira está com a data do visto de permanência no Brasil perto de vencer. E ela não conseguiu uma data de renovação antes do prazo. Por isso, procurou o mutirão que a Defensoria Pública realizou hoje para tentar adiantar os documentos e não correr o risco de ficar ilegal no Brasil. Esse mutirão foi a forma de celebrar pela primeira vez no Brasil o Dia do Defensor Público do Mercosul. A Defensoria Pública da União conta com uma assessoria jurídica internacional que atende tanto brasileiros no exterior como estrangeiros no Brasil. Recebendo em média 50 demandas a cada mês, a assessoria jurídica internacional tem se prestado para a defesa do cidadão estrangeiro que precise permanecer no país, encaminhando as demandas para as respectivas unidades da DPU, principalmente em relação ao seu direito de permanência, seus direitos fundamentais básicos e também direitos trabalhistas. Os interessados podem procurar a Defensoria Pública pelo telefone 61-3319-4380 ou pelo e-mail que aparece aí na sua tela. E falando em multirões, agricultores rurais de 21 municípios de 7 estados do Nordeste vão ter direito à emissão gratuita de documentos, todos essenciais para garantir o acesso às políticas públicas do Governo Federal. Para saber o local e o horário dos atendimentos é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom final de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.